Alô amigo, no vídeo de hoje nós vamos colocar uma bola amarela no mouse, para fazer tutoriais, para indicação melhor, uma bola luminosa amarela, pode ser de outras coisas, mas nós vamos colocar amarela. Isso aí foi solicitação de um inscrito meu, o Gabriel Bozzelli, ele falou que estava acompanhando minhas aulas e estava muito rápido, e o mouse estava muito pequenininho para ele acompanhar. Ele sugeriu colocar essa bola amarela, fui, e aproveitei então e fiz um vídeo. A partir de agora, meus vídeos, vou estar com essa bola amarela, daqui a uns cinco vídeos ainda, que eu ainda tenho preparado, ele sugeriu muito bem. E é por isso que é importante você dar sugestão também. Se você é meu inscrito, não deixe essa sugestão, não, porque eu consigo ter ideias para vir e fazer vídeos melhorando para você os tutoriais. E se você não é meu inscrito, aproveite esse momento, logo no início do vídeo, já se inscreva e ative o sino. Por que ativar o sino? Porque assim você será notificado quando eu fizer bola amarela, bola vermelha, bola azul, e você está no canal no Mário Marcini, o criador de conteúdo digital. E vamos ao vídeo da bola amarela. Para fazermos as alterações no mouse, vamos escrever designer online cursor editor. Esse primeiro aqui, rv-designer.com online cursor marker. Esse daqui é que vai levar o programa que faz essa bola amarela, bola azul, ou seja, transforma seu mouse em uma bola. Ele já vai abrir aqui, já de primeira para a gente. Basta você vir aqui e escolher o seu mouse, que do lado, nos modelos, e colocar ele para funcionar. Vamos lá, vamos escolher. Vou escolher o tradicional. Aqui nas cores, vou escolher o amarelo. Vou botar bem lá no canto, que eu quero trabalhar o bem vivo. Já está escolhido. Agora nós vamos vir aqui no círculo. Aqui em cima nós temos lápis, borracha, bastão, retângulo, e temos um... não é um círculo, né? Aqui é uma coisa oval, mas é o que nós vamos usar para conseguir fazer o círculo, conseguir fazer a bola que vai na ponta do nosso mouse. E aqui nós vamos, pegamos ele, é chamado elipse oval, e vamos tentar daqui fazer uma bola. Se não ficar legal, sem problema, você vem aqui na borrachinha e apaga. Você vai apagando aos poucos, até recomeçar tudo de novo. Ficou feio, não vale a pena. Vamos retornar no elipse e vamos agora tentar já fazer já por cima do mouse, porque ele tem que ficar junto do mouse mesmo. Agora você vai vir aqui em cima, nessa tinta, que é escrito preenchimento, vai clicar nela, vai clicar em cima do amarelo e vai clicar lá no mouse. Aí você pode deixar o mouse assim e ir pintando. Eu prefiro pintar todo e ficar essa bola assim, que fica bem visível para a gente. E agora não tem mais mistério, é só isso. Vem aqui embaixo, dá o nome para o seu mouse, para o seu arquivo, e clique em download, porque depois nós vamos ter que achar ele. Eu vou botar mouse amarelo, mouse bola amarela, e vou dar o download. Aqui no canto esquerdo da tela ele está fazendo o download. A hora que ele estiver completo, nós vamos colocar ele em prática. Agora vamos vir, vamos minimizar sua tela, e aqui nós vamos escrever na lupinha, mouse. Uns é ali embaixo mesmo, nesse caso aqui estou trabalhando com o Windows 8, aqui em cima. Cada um, ou seja, na parte de pesquisa, você vai escrever ou ponteiro do mouse, ou mouse, o meu vai dizer mouse, já está ali em primeiro, é mouse. Botei ponteiro, ele já me indicou onde é. Então nós vamos clicar em mouse, ele já entrou para essa tela aqui, e nessa tela aqui do mouse, eu vou procurar ponteiros. Eu vou mexer com ponteiros. Ponteiros. Aqui eu não mexo em nada, deixo como está, e clico em procurar. Depois eu vou procurar o meu ponteiro, que eu acabei de fazer. Esse meu mouse da bola amarela. Então aqui fica realmente, como eu falei, não precisa mexer em nada, realmente é só procurar. E agora, cursor não está, o meu está em download, vou ter que procurar aqui, não está em área de trabalho não, o meu está em download. Tem que ir ali em cima e procurar em download. Aqui eu vou descendo aqui, download. Lá está ela, bola amarela, clica nela, abrir. Agora, em aplicar e depois em ok. Aplicar, o reloginho vai trabalhar um pouquinho, ele já vira amarelo. E agora, é só colocar em ok. Ponto simples, você já está com a sua bola amarela no mouse para fazer os seus tutoriais. Querendo voltar ao normal, é só fazer o mesmo processo. Vai lá na lupinha, clica mouse novamente. Do mouse você vai ser levado a ponteiros. Ponteiros você volta para o tradicional. Está feito o seu mouse. Um vídeo curto, um vídeo simples, mas como foi solicitação de um inscrito meu, e realmente vai melhorar para quem acompanha a gente dos tutoriais, como eu falei no início, valeu muito a pena ter feito esse vídeo. Um vídeo curto, como eu falei, um vídeo rápido, por sugestão, volta a dizer do meu inscrito Gabriel Bozzelli. Vê se ficou show, Gabriel. Comenta aí embaixo com você agora e outros tantos. Se ficou legal, se deu para aprender, se deu para ver agora quando eu faço meus tutoriais. Porque você está sempre com a razão. Você está sempre me pedindo e eu vou fazendo. Porque a minha obrigação e o meu trabalho é satisfazer vocês, fazer vocês aprenderem as coisas. E se estava difícil ver, eu resolvi. E se você for comigo até agora nesse vídeo, aguardo você no próximo. Fique com Deus e vamos juntos! Fique com Deus e vamos juntos!